An, 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 an Banda, Deival, roda pra ela Ei, vou tirar da bandoleira Pra ficar mais fácil Com o fuzil na mão Piranha joga de quatro Estrema os picos, porra Os fuzil tá tudo no olho mesmo Deival no plantão Comi só buceta armado 7 do plantão Comi só buceta armado Deival no plantão Comi só buceta armado Com o fuzil, fuzil na mão Pironha joga de moda, intervalo do plantão Comi só por centavara Fode pironha, pironha na fode Tu tá envolvido na vida bandida Pode jogar na porrada xereca Sentindo o volume do pente de trinta Joga xereca no pente de trinta Passa xereca no pente de trinta Vou tacar de remedente na xereca dessa maldita Joga xereca no pente de trinta Passa xereca no pente de trinta Vou tacar de remedente na xereca dessa maldita Joga xereca no pente de trinta Passa xereca no pente de trinta Vou tacar de remedente na xereca dessa maldita Mas ela se amarra em bandido Que anda chique, elegante Não tem bala de feitinha Trapa só, manda traçante Hoje é bala e pau nós, transante Hoje é bala e pau nós, transante Hoje é bala e pau nós, transante Tão bem balade, feitinho, atravessa a mão, atrasante Tá, 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 hoje é baile, um pouco atrasante Os amigos da atividade já sabem, porra, sorra já dão Tem vão no plantão, comem só por seta armada Sete no plantão, comem só por seta armada Tem vão no plantão, comem só por seta armada Um fútil, um fútil na mão, me engana joga de quatro Tem vão no plantão, comem só por seta armada Manda de vão, manda pra ela Manda pra ela Manda pra ela